De volta ao Bahia, meio-dia desta quarta-feira, continua o drama da família do bebê de um mês de vida que está internado no hospital Exaú Matos em Vitória da Conquista e precisa ser transferido com urgência para um hospital em Salvador por onde possa ser realizada uma cirurgia. O caso foi mostrado no BATV da última segunda-feira. Já são 20 dias de internamento no hospital Exaú Matos em Vitória da Conquista. E Uri Levi Teles Primo tem um problema chamado tetralogia de falou, uma má formação congênita no coração. A criança nasce com quatro defeitos no coração. Esses defeitos podem ser mais graves ou menos graves. Para você ter uma ideia se é mais grave ou menos grave, você tem que fazer uma angioressonância magnética ou uma angiotomografia que vai dar uma ideia de como está esse coração, como estão esses defeitos. Às vezes até é necessário fazer um cateterismo. Uri precisa de uma cirurgia no coração, mas aqui no hospital Exaú Matos o procedimento não é feito. O bebê de pouco mais de um mês de nascido luta pela vida. Ontem ele teve uma necessidade respiratória maior, teve que ser entubado novamente devido a ele ter uma dificuldade de respirar. O pequeno Yuri é de Boquira. A doença foi descoberta após exames feitos aqui em Vitória da Conquista. De acordo com os médicos, a criança precisa ser transferida com urgência para um hospital onde a cirurgia possa ser feita. Segundo o hospital, todos os dias são enviados relatórios para a Central de Regulação do Estado, solicitando a transferência de Uri. Mas a resposta é sempre a mesma, não há vagas. O bebê usa um medicamento chamado prostaglandina, que segundo os relatórios médicos, está prestes a acabar no município. Para a família, os dias têm sido de angústia. Eu me sinto impotente, eu vejo meu filho lutar diariamente para poder viver e eu não posso fazer nada, porque dependo do Estado para poder fazer uma cirurgia. O Ministério Público entrou na Justiça e no dia 21 de dezembro, o juiz Rodrigo Souza Brito, da comarca de Boquira, concedeu liminar determinando a transferência no prazo de 12 horas e o pagamento de multa de 10 mil reais em caso de descumprimento da decisão. Com o descumprimento da liminar, a Justiça acolheu o pedido do Ministério Público e determinou a intimação do secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, e do governador, Rui Costa, para que garantam imediatamente a transferência do bebê. Caso isso não aconteça, eles podem pagar multa pessoal de até 60 mil reais e responder criminalmente. A família só aguarda a transferência de Uri. Minha esperança era segunda-feira da semana passada, depois de uma ordem judicial, e aí já está com mais de oito dias dessa ordem judicial e até hoje, mas eu tenho fé e esperança que vai sair logo, logo. A Fundação de Saúde de Vitória da Conquista informou que o remédio usado por Uri existe em estoque e também já está em andamento o processo de compra de um novo lote do medicamento. Por meio de nota, a CESAB informou que o tratamento que o paciente necessita só é feito nos hospitais Ananeri e Santa Isabel, em Salvador. Ainda de acordo com a CESAB, a transferência deve ser realizada até a próxima sexta-feira, dia 6 de janeiro. A Secretaria não respondeu por que não é feita a transferência do menino para um hospital particular, já que não tem vaga no público, o menino precisa ser transferido e o Estado tem de dar um jeito. Também não responderam por que a decisão da Justiça, que determina a transferência imediata, ainda não foi cumprida. A vida tem pressa, a vida dessa criança tem pressa e o Estado tem de dar um jeito e transferi-la imediatamente, porque senão a coisa pode não ficar boa.